Um dos maiores fatores hoje para a contaminação na cidade são as pessoas infectadas que não fazem teste ou não fizeram teste, trafegando nos coletivos. Essas pessoas colocam a mão nos ferros dos ônibus e outras pessoas que contaminada ou não colocam a mão no mesmo lugar. Este é o maior fator atualmente, pois a cidade não testa e sem testar ninguém sabe quem está contaminado. Então isso tem que ser corrigido, porque precisa testar para sair as ruas da cidade. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? Obrigado.